Quer que eu canto animado, né? Vamo lá animar esse povo, Vila Vaca Aê DJ, vamo lá DJ MP7, querido amigo, serve de Deus, conterrâneo O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me secou e quis me apogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui E o vento ele acalmou, e o medo rependeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Quem sabe canta comigo, fala Não temo mais o mar, pois firme está meu ser O meu barquinho está Jesus de Najaré Se o medo me secar, ou se o vento soltar Se o medo eu clamei, ele me socorrerá O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me secou e quis me apogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me secou e quis me apogar E o vento ele acalmou, e o medo rependeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Najaré Se o medo me secou e quis me apogar Se o medo me secar, ou se o vento soprar Seu nome clamarei, ele me socorrerá Ô Jesus do barco, não tem mais o que temer Ô Jesus do barco, mas não pode bater Vem a tempestade, vento contrário Esse barco não afunda jamais Sim ou não? Então bora cantar, quem sabe cantar essa canção Vem, vem Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soprar Seu nome clamarei, ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá Eduardo, adeus! Deus abençoe! Obrigado, Jay! Deus abençoe! DJ MP7 está com você, meu filho! Jonas Vila!